e aí galera chegou ela aí ó a chuva começar a procurar um abrigo aqui é barra nova capital dos kitnets tá escrito ali na placa e segue a pista sem acostamento sofrendo tem que ter muita responsabilidade para andar aqui olha os caminhões os caminhões passam do seu lado aí eu paro quando fica muito ruim quando fica muito ruim eu paro espero passar os carros aí galera sem calçamento para pedestre sem ciclovia a história é mais ou menos essa aí eu tenho que andar de frente para o trânsito para poder se qualquer problema eu me desviar conseguir reagir e ao mesmo tempo tem que ficar olhando para trás porque se ver algum outro carro cortando quem tá no meu sentido vai vir aqui nessa pista de carro então se eu tiver na pista é perigoso para caceta vamos que vamos e aí